Vamos então atualizar esse caso porque as diligências continuaram e hoje à tarde a polícia militar prendeu outros dois suspeitos de participação nesse crime de alpercata, totalizando então três presos. A prisão dos dois últimos aconteceu em um bairro de governador Valadares. Os militares também apreenderam outros objetos ilícitos. O tenente Felipe Beato, que a gente acabou de ver na reportagem, gravou também um vídeo atualizando para a gente essas prisões. Primeiramente, agradecer a população que contribuiu bastante com ligações via 190 e via 181, que é o disco de denúncia da polícia militar. Com o depósito dessas informações, a gente conseguiu identificar todos os indivíduos que estavam na cena do crime, deslocando rapidamente a residência de um deles que é próximo ao local dos fatos. Chegando lá, a gente conseguiu prender esse cidadão, não ofereceu resistência e foi trazido para a delegacia. Os trabalhos de bussas continuaram e numa ação muito exitosa de militares da 5ª Companhia Independente e do 6º Batalhão de Polícia Militar, conseguimos encontrar dois indivíduos no bairro Palmeiras, sendo que um deles teve participação no homicídio e o outro associava-se a este para a prática de tráfico de drogas. Com esses indivíduos foi localizada uma pistola calibre 380, com mais três carregadores municiados com 40 munições, 50 pedras de crack, duas porções de maconha e um pequeno pé de cannabis sativa. Todos os conduzidos tinham passagem, inclusive as vítimas também tinham. E a motivação desses crimes foi a prática do tráfico de drogas, o que vitima 80% dos jovens aqui no município de Valadares. O município de Valadares e de Opercato são cidades extremamente seguras, porém o tráfico de drogas faz com que eleve-se um pouco o índice de homicídios, por conta de guerras de gangues existentes aqui no município.